Fico azul, aleluia, aleluia O fico é baial de mim Quando o fico é baial de mim Tudo o tempo, tudo o tempo Quando o fico é baial de mim Quando o fico é baial de mim Quando o fico é baial de mim Tudo o tempo, tudo o tempo Tudo o tempo, tudo o tempo Aleluia, aleluia O fico é baial de mim Quando o fico é baial de mim Quando o fico é baial de mim Tudo o tempo, tudo o tempo Tudo o tempo, tudo o tempo Tudo o tempo, tudo o tempo Amém. Amém.